História e Ensino de História das Estaduras do Brasil e na Argentina Pesquisa realizada com apoio e financiamento da FAPESP De Juliana Pirola Balestra Doutor de Educação Doutor de Educação Professor do curso de licenciatura de História da UNILA Vamos ao resumo, o artigo aborda as relações entre História e Ensino de História na construção de memórias sobre as ditaduras civil-militares de segurança nacional no Brasil e na Argentina destacando seu potencial para o entendimento do presente para a construção de uma perspectiva de futuro a partir dos estudos de Reinhardt, Kozelek e John Brusser Todos os países passaram por experiências semelhantes em um mesmo espaço de tempo A ditadura de segurança nacional, o terrorismo de Estado é a prática do desaparecimento e o modo como esse passado é assumido como política pública interfere diretamente nas relações que se estabelecem com ele A partir desse processo, considerou-se análise de leis educacionais direitos curriculares e práticas educativas das três últimas décadas de modo a observar as formas de enquadramento da memória e os traços que refletem na sociedade que a produz, a cultura que circula ao seu entorno e daqui regula suas práticas de uso Ao final, ressaltam-se as relações entre memória, ensino e consciência histórica na abordagem das ditaduras e nos diálogos que propõe com o contemporâneo Então, isso aí, as palavras-chave, ditadura, ensino de história e consciência histórica